Eu já falei que nós vamos chegar com uma equipe muito forte daqui a dois anos, porém, passaremos aí alguns apertos até esse momento. Aquele Chile que é o pior Chile da história, não sirva de pretexto para te enganar, torcedor. Não sirva de pretexto para dizer para você, torcedor brasileiro, a seleção brasileira está se recuperando. Mano, é verdade que a seleção brasileira venceu um jogo importante, venceu o Chile por 2x1 pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas o que está aparecendo, mano, é que o Brasil eliminou a França, eliminou a Argentina, eliminou a Espanha em umas quartas de Copa do Mundo, mano. E a gente sabe que passa longe de ser verdade, mano. A seleção do Chile é uma das piores seleções no momento aqui na América do Sul. E não dá, mano, para o Brasil jogar contra o Chile, ter 72% de posse de bola e acertar o gol apenas três vezes o jogo todo, mano. É verdade que o gol do Chile no começo do jogo pode ter atrapalhado bastante. É sempre muito difícil começar o jogo perdendo no comecinho, né? A gente tomou o gol muito cedo. E aí todo o nosso planejamento, assim, meio que dá uma desequilibrada. Mas foi um momento que a gente se manteve com a mente forte, só pensava na virada. A gente foi trabalhando, construindo o resultado. E no final, com o gol do Luiz, conseguimos. Agora é focar já para o próximo jogo. Foi muito bom ver o empenho de todo mundo. Nem todo mundo estava no melhor dia, mas todo mundo estava correndo muito, se dedicando. Então foi muito bom. Realmente é legal ver os jogadores se empenhando até o final, mas, mano, os caras que estão com a camisa do Brasil, mano, o mínimo que tem que fazer é realmente se empenhar até o final do jogo para ganhar, ainda mais na fase que a gente está, né, mano? E outra coisa, para quem defende a convocação de mais jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, nesse jogo contra o Chile, deu certo. Além do gol do Igor Jesus, o Luiz Henrique fez um gol numa jogada de puro individualismo. Exatamente, puro individualismo, nada de jogada trabalhada ou algo do tipo, tá? Já a gente vai ver o Dorival Júnior fazendo uma pequena análise do que ele achou do jogo, mano, mas antes vamos escutar aí o Luiz Henrique. A gente sabe do que estamos passando, mas a torcida brasileira pode esperar muito empenho, muito amor pela essa camisa aqui. Sabíamos que o jogo de hoje ia ser supermamente difícil, mas a gente conseguiu essa virada aí, com o gol da vitória, tô contente demais, tô feliz demais de estar defendendo essa camisa aqui da seleção brasileira, essa camisa muito pesada. Então, agora temos outro jogo muito difícil lá em Brasília, vamos dar a nossa vida, vamos lutar, vamos fazer de tudo para sair com a vitória lá também. Eu vi que tinha dois jogadores deles na minha frente, aí eu fingi que ia chutar, aí dei mais um passinho, aí abriu ali para mim dar essa chapada, contente, contente de fazer esse gol da vitória, um gol de... dois gols de dois jogadores do Botafogo, então a gente tá muito feliz, eu creio também que a torcida do Botafogo agora tá vibrando aí junto com a gente, então é seguir porque temos mais batalha pela frente. E o próprio Luiz Henrique falando como foi o gol dele, mano, você viu que foi puro individualismo. Antes da gente escutar o Dorival fazendo uma análise do jogo do Brasil contra o Chile, mano, dá aquela moral para a gente se inscreve aqui embaixo no canal, também deixa teu like se você vai ajudar demais o canal TV Zona Mista e também vai continuar nos acompanhando nessa saga aí que a gente tem de acompanhar os jogos da seleção brasileira e de muitos outros times também. Eu acho que é importante que tudo aquilo que tá sendo pedido, treinado, os jogadores estão procurando executar em campo, desenvolver. A presença do Igor, eu acho que preencheu um pouco daquele homem mais presente na área para ser um pivô em determinados momentos e que possa, ao mesmo tempo, com essas flutuações, buscar o ataque, a última linha, o que nós tivemos consideravelmente na noite de hoje e não vínhamos tendo nas partidas anteriores. Eu acho que foi uma mudança de comportamento, o Marquinhos tá aqui e pode falar ainda melhor, a respeito daquilo que foi proposto, treinado, trabalhado e repetido, para que aqui nós pudéssemos fazê-lo. E olha que foram em muitos lances, nós tínhamos a todo momento ataque à última linha adversária e isso é natural que tenha feito com que nós pudéssemos criar mais oportunidades do que em outros jogos. Eu acho que esse daí talvez tenha sido o maior ganho que nós tivemos nessa última partida. Mano, é um x-bet, a patrocinadora oficial desse vídeo e na próxima semana tem Bélgica e França, mano. Um jogaço para você acompanhar e aproveitar o nosso cupom TVzona para ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Link na descrição e nos comentários. E como eu te falei, mano, para quem defende mais convocações de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, ponto para essas pessoas. Olha aí o que o Igor Jesus falou. Boa noite, muito feliz pelo gol. Parabéns também a todo o grupo que se entregou do começo ao fim. Durante a semana nós tínhamos trabalhado muito bem, e hoje conseguimos colocar em prática o que nós trabalhamos e feliz pela vitória. Contribuir dentro de campo, fazendo gol, lutando do começo ao fim e parabenizar a equipe também, que também foi o seu melhor em todos os momentos. Mas é continuar trabalhando aí que temos um jogo importante agora contra o Peru e temos que vencer também quem é muito importante para a gente. E tem alguns jornalistas indignados também com a atuação da seleção brasileira, mano. Confere só o que o Pilhado falou. Não vai ter babação de ovo dessa seleção brasileira que mais uma vez jogou um futebol de bosta. Dessa seleção brasileira que mais uma vez foi uma piada de futebol. Porque aqui, graças a Deus, eu não preciso babar a CBF. Aqui, eu não preciso que assessorzinho de CBF consiga entrevista exclusiva para mim. Eu não preciso conseguir credencial para treininho de seleção brasileira. Até porque ninguém mais quer saber de seleção brasileira. O torcedor, ele está cagando, se você quer saber, para essa seleção brasileira. Porque é um futebol pior que o outro a cada jogo. E que essa vitóriazinha faz juta contra o penúltimo colocado, o Chile. Aquele Chile que é o pior Chile da história. Não sirva de pretexto para te enganar, torcedor. Não sirva de pretexto para dizer para você, torcedor brasileiro, a seleção brasileira está se recuperando. Torcedor brasileiro, a seleção brasileira venceu. Que vai ser esse o argumento de muito baba-ovo que a gente tem por aí. Está acabando a seleção brasileira. Se a gente não criticar, se a gente não cobrar alguma coisa, a seleção brasileira vai virar essa vergonha que está venceu aos trancos e barrancos de um Chile horroroso, jogando toda hora a bola para trás, sem jogada nenhuma. Toda hora recuando para o Ederson, jogando para trás, sem verticalidade. Um Brasil fraco, um Brasil frouxo, que venceu, mas venceu o penúltimo colocado. Eu, se não fosse o meu trabalho, eu já ia estar dormindo há muito tempo. Na verdade, eu podia até pedir para a patroa, Lívia, ver Berasmar, se agarrar um pouquinho. Porque ficar vendo esse jogo da seleção brasileira, essa coisa horrível que eu assisti, é um martírio. É, na verdade, uma obrigação, gente. Que coisa chata, que coisa ruim. E não é o primeiro jogo. E aí, mano, se você gostou do vídeo, deixa teu like aqui embaixo, mano. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente aqui só fala de futebol e eu sei que você gosta, valeu? Tamo junto e até a próxima.